E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo da série do Cutucador, diretamente paramos, no último capítulo voltamos aí com a série Cutucador e estamos aqui treinando para ficar mais forte, como sempre, cutucar... Céus do Dao Marcial, aqui do Mundo dos Imortais, não é mesmo? E no capítulo passado, além de mostrar um pouco das coisas novas, do pet, da seita em si, entre algumas coisinhas mais a gente conseguiu fazer esse Light Smasher mítico, né? Dessa marretona aqui, esse artefato, no nível mítico, né? Abandonando assim o nosso outro, que era só lendário, né? Por que eu fiz isso? Porque agora o nosso objetivo é transformar ele no reino da origem, origem do espírito, né? Para ele acompanhar a nossa força, enquanto a gente vai evoluindo, vai fazendo as missões e tal, né? Então, conseguimos fazer esse artefato, conseguimos evoluir ele, né? Do nível Condensação, nível Bodekor, e agora o resto é a gente evoluir de novo, novamente ele, agora para o reino do espírito, da origem do espírito, tá? Só para comparação, olha a diferença deles, eu vou até separar a minha aqui deles, separar a diferença deles, eles estão no mesmo reino, a vida é maior, é um pouquinho maior, O ataque é quase 20, a mais, defesa um pouquinho, e os outros atributos também um pouquinho de cada, mas isso aqui é uma diferença que ela vai ficar discrepante, quando você acaba colocando um espírito, né? O espírito do artefato, o espírito do artefato no seu artefato em si, porque o espírito do artefato aumenta em porcentagem dos atributos em si do seu artefato, né? Então, agora, por exemplo, Opa, eu coloquei no errado, cara, consegui colocar no errado. Se você ver agora, olha o tanto de ataque que estava no meu espírito do artefato, 2,63, o meu outro ele estava ficando com 2,3, alguma coisa, quando ele estava... Ou 2,20 e pouco, quando ele estava com ela, né? Agora, está uma diferença bem abstrurda, aumenta a vida, aumenta tudo, E a tendência é sempre aumentar mais, quanto mais você treinar seu espírito, né? Eu já dei uma treinada mesmo, que dava aqui, tem algumas coisas que eu vou precisar fazer, algumas missões, Mas, no mais, assim, eu consegui já dar um upgrade na main key. Usar de um Body Reconstruction Elixir. Em algum momento eu vou ter que parar para fazer essa pílula. Estou aqui na frente da... Da... Soul Devour em Pagoda? Dessa área, né? Da nossa área de um Mo. Nova área de um Mo, né? Eu vou tentar entrar aqui usando o item que eu tinha da outra área, eu consigo. Você não sabe, para entrar nessa área você precisa de um item chamado Soul Devour em Pagoda, eu acho. Se eu não me engano, e você consegue nas Fala em Pagoda. Só que essa aqui é uma área de um Reino Superior, então a luta vai ser mais treta aqui. Eu não sei se eu, sem os itens, com as skills ainda de Godecor e tal, Até o X-Mate está com o descenso de Ki ainda, né? Eu vou conseguir passar aqui, né? Mas vamos tentar. É, eu acho que não. Eu não sei se eu morro, tomo muito dano, mas eu sei que uma coisa é certa, é que eu vou dar pouquíssimo dano. Ó, ele tem até o máximo, ele é o Ultimate. Tem que matar ele. Não foi tão ruim, não. Eu tenho que colonizar um pouco mais de vida. Tem que esperar ele invocar os bichos para conseguir passar daqui. O Team-Mate é foda, cara. O Team-Mate é foda. O Team-Mate ainda não voltou. 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 Vamos lá. 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 200. Vamos lá. 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 Ah, não tem muito não, correr ou correr, já está acabando, vou deixar recordes, não é a primeira vez? Eu vou vim de novo nessas batalhas de recursos, para eu não tiver mais sorte, 3, 2, 1, não posso acreditar, nós falhamos. Quando a gente não ganha nada, não ganhamos nada, porque a gente não conseguiu coletar nada. Se tivéssemos ganhado, o que aconteceria? A gente ia ganhar uns baús de tesouro, que dentro dele ia vir coisas muito boas, coisas míticas, variadas. Mas vem variado, não é muito relacionado com você, não vai vir de dedo, não é 100% de chance. Na verdade, não é nem 20% de chance, não é nem 10% de chance de vir alguma coisa que seja benéfica para você. O cara vai me atacar aqui do nada, aí dá para a gente testar uma coisa que eu não testei até agora. O cara vai me atacar do nada, eu derrotei ele, ele ficou puto comigo. Ele também aceita. Ele vai lutar comigo do nada. Você está nas coisas dele normal, aí dá para a gente testar uma nova funcionalidade que foi adicionada. Só que ela está em chinês ainda, dá para você ter a opção de humilhar o inimigo. Se eu não me engano, deve ser só opção, né? Eu espero que siga. Nem eu ainda testei, tá? É, é isso mesmo. Só que não dá para ver o que é. O que acontece aí, você humilha ele, você pega as coisas dele e ainda humilha ele ao ponto dele... Ele só fica com... Como eu posso dizer, né? Sofreu uma... Ele vai ficar muito puto por muito tempo e isso vai afetar a cultivação dele, aí vai afetar o dano dele ou coisa do tipo, ou até a evolução dele durante três meses, tá? Aqui no caso. Só que como está em chinês ainda, né? Não dá nem para a gente saber o que é. Mas é uma opção muito interessante, tá? Se você quer ferrar muito alguém que está te incomodando pra caramba. Ou descontar a raiva, né? Ou, né? O cara, sei lá, o cara te matou umas dez vezes, aí você consegue ficar mais forte que ele e você vai lá. E não vai matar ele. Você vai, tipo... Ferrar ele. Você vai amaldiçoar ele. Eu vou continuar aqui fazendo as quests, tá? Quest da seita. Se eu consigo uma boa quantidade aqui pra comprar um... Qual que eu preciso comprar. É, pessoal. Com isso aqui, já... Eu acho que já chegamos aí o suficiente que a gente precisava, né? Enquanto eu estava fazendo as quests aí do... Da seita, eu acabei treinando uma nova habilidade. Uma habilidade de defesa aqui da mente, né? Em comparação a outra que eu tinha, ela basicamente dá... Mais do que a minha que estava upada mesmo, não estando upada, né? Eu já aumentei bastante aí a minha defesa. Aí o que falta agora... Pelo menos... Aumentar o ataque, tá? E eu tenho já um livro desse. As outras coisas eu não vou tentar... Correr atrás delas, pelo menos não, por enquanto. Eu tô usando também um pouco de skill points, né? Mas pelo menos de ataque eu vou tentar fazer. É... Tentar colocar, né? E fora isso, tem habilidade... Eu tenho uma habilidade especial. É... Também já preparada aqui pra eu treinar. Tenho duas até, né? E fora isso, o que faltaria pra mim é... Cara, trocar ou ultimate... Encontrar uma skill compatível com o ultimate... Ou encontrar um ultimate... Uma versão de ultimate muito top, né? Nascente solo, não é isso que eu quero. Especial já tenho... Ah, eu acho o Marcelo, né? Contar uma boa pra mim... E habilidade de dedo vai ser treta, hein? Cara, e pior que essa aqui, ela dá mais dano que a minha, cara. Dá bem mais dano que a minha. Pra vocês verem, olha, qualquer coisa. A minha é lindária. E essa aqui, ela é... Simplesmente por ser de um reino posterior, ela dá... Dá muito mais dano. É tipo, um aumento de 20% de dano. 25% mais ou menos de dano. Dano por dano, essa aqui seria a melhor. Só que a outra, ela tem muitos atributos. E no geral, aumenta mais ataque do que essa, né? Então... Talvez não compense. Ah, esse aqui que atira uma vez só. Dá uma explosãozinha. Bom... Ahn... Ultimate... Será que eu encontro um Ultimate novo aqui? Ultimate novo seria meio que imprescindível. E aparentemente é igual ao meu. Agora isso... Uma habilidade de agilidade. Uma habilidade de motion. Ah, essa aqui não compensa. A minha é melhor. Tá, beleza. Dá pra gente pegar uma habilidade Ultimate aqui. Épica. Mas... Antes de mais nada, vamos treinar o que a gente tem, né? Parar andando ali. Bom, essa aqui é de ataque que eu falei. E... Eu vou escolher uma dessas duas por enquanto. Então, Spirit Seu Blast e Void Spirit Blast. Aparentemente, elas são técnicas diferentes. Aparentemente, elas são técnicas diferentes, apesar de ter glicaturas igual, quase. Essa aqui não é. Não é também igual a essa. Aqui é o Void Spirit Blast. Como ela é diferente, como tem uma ali que é diferente. Eu vou pegar essa aqui que é diferente, que tem o nome diferente. Essa é o Spirit Seu Blast. Opa! Ela faz esse Led Meridians. Mas eu teria que treinar ela pra caramba, hein? Vamos primeiro aumentar o ataque, né? O ataque é importantíssimo. Mas eu já tenho ali a técnica, uma técnica importantíssima aí pro nosso futuro. Pra quem não tá acompanhando a série desde antes, né? Da paralisação aí. Então, uma técnica que eu preciso desse aqui, uma série de Led Meridians, né? Bom, já consegui equipar aqui a habilidade. Pra vocês verem a diferença aí. Equipando essa habilidade, eu tinha 12. Aí, né? Eu melhorei as skills dela ali. E ela, né? Aumentava mais uns... 25. Quase 30 ao todo, né? Ao todo ela aumentava uns 30. Essa aqui, só por equipar ela, ela aumenta 44. Tá? Já vai... Vai uma... Já vai um aumento de dano aí, bem alto, tá? Ó, tô com 362. Ah, menos 15. Ok. Isso que essa aqui eu ainda consigo treinar, né? Evoluir ela e tal. Certamente. Fora isso... Já vou treinar esse cara. Esse é o best. Esse cara aqui vai ser o primeiro que eu vou tentar... Evoluir as skills dele pra liberar o... Seré de Meridians, né? Enquanto isso, apareceu mais uma batalha de cultivação. De... Por recurso, aliás. Mas não vou participar, né? Porque... Tô fraco. Ainda não evolui nem pra terceira camada. Outra coisa que eu pretendo fazer é ir pra terceira camada, mas eu não... Ainda não foquei nisso, né? Outra coisa que eu vou fazer. Vem lá. Já volto. Conversando recentemente com alguém, aí no... Nos comentários do YouTube, no nosso Discord, né? É... Eu tava comentando que eu tinha uma impressão, uma falsa impressão nesse jogo. Pela vez que eu joguei com o Yang Kai, né? Eu fiz aquele meu primeiro Yang Kai lá, que era... Chegou até o reino da Soul Formation. Que, no máximo, você tinha três habilidades por tipo, né? Então, de habilidade de dedo, teria três de marcial, três de especial, três tipos diferentes de motion, talvez, e três de ultimate. É... Apesar que de múltiplo, de ultimate nunca tinha visto... Pelo menos de múltiplo, nunca tinha visto mais de uma. De ultimate nunca tinha visto mais do que duas, né? Aí, uma coisa que aconteceu quando eu tava jogando com o personagem do Lightning em si, né? Quando eu cheguei em determinado ponto, apareceu uma quarta habilidade. Que é uma habilidade um pouco mais difícil de encontrar do que as outras, tá? E com... E também encontrei uma habilidade diferente também de... É... Do tipo marcial e uma... Uma especial e uma marcial. Que era uma habilidade um pouco mais difícil de encontrar. Se você não encontra bem no começo do jogo, você encontra mais ou menos quando você tá no Gold Decor, no Espírito da Origem. E ela é um pouco mais difícil de você encontrar uma outra igual. É... E ali, no mesmo caso dessa habilidade aqui, eu acabei encontrando essa habilidade, uma habilidade com Celia de Meridias. Sendo que nenhuma das outras minhas habilidades tinham Celia de Meridias, né? É... Apesar que essa aqui, ela dá mais dano a quem tem Celia de Meridias, né? Mas... Consegui, acabei conseguindo encontrar uma habilidade aqui, que ela tem Celia de Meridias. E ela é totalmente diferente das outras. Nunca usei essa habilidade. Ela, aparentemente, é parecida com... Com essa aqui. Né? Que ela... Ela faz uma... Um... 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 Pode de Energia, né? Como já está treinada. Opa! Não tá querendo... Selecionar ela. Aí. Agora tá selecionada. Estamos já meio que preparados, né? Pegamos as duas coisas principais, que é Defensa e Ataque. Né? Damos um upgrade aqui em... Um... Nas habilidades da mente. Temos pouquíssima margem aqui pra... 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 Pra ter mais skill points. Então a gente precisa participar de alguns torneios aí, né? E fora isso, a gente tem algumas coisas que estão ruins. Mas são as coisas que estão... Que são... Né? Que não... Dá pra gente segurar por um tempo, né? Tem algumas coisas aqui que eu já até... Até peguei do Origem do Espírito, também, que eu nem lembrava. Algumas que estão no Gold Decor, não é ruim estar no Gold Decor. Essa aqui tá no Foundation, mas... Não, pra mim também não faz tanta diferença, porque é Energia. Mas seria bom ter uma do No Level também. E essa aqui de Vida que tá no Gold Decor também, que é muito bom. Apesar que se a gente pegar de uma Origem do Espírito, vai aumentar muito mais a vida, né? Mas já tá bom demais, né? Mas como eu falei, essa habilidade aqui que a gente coletou, eu quero ter ela... É... Eu quero que ela chegue pelo menos... Aqui, ó. Quero par a skill até o... Até eu habilitar o décimo atributo aqui. Ele vai ter uma chance de dar a Celia de Meridians. Aí, consequentemente, eu vou poder usar esse Ultimate. Ele é baseado em Celia de Meridians. Tá? E ele já é com Decor. Aí eu não vou precisar correr muito atrás de um... De um Ultimate do Espírito da Origem. Eu vou tentar dar upgrade nesse cara. Vamos ver se a gente consegue dar upgrade nesse cara. Só vou ter material suficiente, né? O mais importante é ter o material. Não sei se essa habilidade é boa. Ela pode ser ruim. O mais importante é que ela tem o que a gente quer. E ela é nível mítico, né? Outra coisa que eu ia fazer... Eu vou fazer só depois que eu upar essa habilidade. É matar uma criatura que tá... Que ela dropa... Manuais do nível do... Do Espírito da Origem, né? Ela tá querendo mais um Orb, cara. Puta, sério que ela vai ficar pedindo todos os Orbs pra mim? Eu vou fazer essa parte dela. Bom, consegui aqui um feito. Consegui gastar quase todas as minhas Jags aqui. E... Consegui dar upgrade nessa habilidade especial até o nível máximo. Ela pode ser uma habilidade horrível, mas eu vou usar ela. E vou acostumar e se lasque e agora eu vou tentar. Eu acho que eu não tenho areia. Areia da compreensão G1. De 100 de areia pra conseguir dar um rerun nas habilidades. Seria uma boa fazer isso. Bom, aparentemente eu não vou conseguir dar rerun nessas habilidades. Mas... Só vou rapidamente aqui na cidade... Nessa arena. Ah, eu tenho que estar numa seita dessa arena agora. Dessa área pra poder participar. Beleza. Bota um monstral ali. Vou tentar testar essa habilidade, né? Eu preciso do Burgen, que é uma habilidade... Marcial nova. Uma habilidade marcial nova. E... Pô, eu encontrei uma. Talvez eu até pegue, cara. Encontrei uma que é rara. Talvez já me agite. Não vou matar essa aqui, que é muito fraca. Não vou saber mais se é fraca, né? Pelo menos vai dar uns manuais bons. Vamos lá, o último pro especial. Pô, legalzinho, legalzinho. Não é uma boluna enorme de explosão, que nem o outro, mas também não é um. Ah, mas ele não tá liberando o Celer Meridys, hein? Ah, não afeta monstros de elite ou monstras bestas. Puts, aí é treta, hein? Só será que tá monstro fraco? Então eles têm que estar vivos ainda pra... Nossa... Ah, não vai ser muito bom isso aqui não, hein? Tem que ficar vivo, eu acho, pra... Pra se tacar. Beleza, uma batalha contra monstros fraco assim, eu não vou conseguir fazer, mas com a monstros eu acho que não consigo. Um osso. Esse aqui eu já tenho. Eu consegui mais outro especial. O Tcharos. Eu já tive antes. Qual seria o próximo passo, né? Tô com as habilidades novas. Novas aqui eu vou colocar pra vender. Qual seria o próximo passo? A habilidade marcial. Puta, tá tendo... Caramba, não era isso que eu queria entrar. Já tava tendo leilão. Deixa eu aproveitar e ver se tem alguma coisa boa pra mim, né? Não, não. Não. Pagaram... Nossa, pagaram 100 mil pelo manual da Nascente. dá uma nascente me dá vontade de vender um dos meus manuais eu posso ficar se eu quiser eu já peguei eu já peguei o meu nível não peguei eu já peguei não peguei não peguei não peguei é A sua habilidade múltipla é pior do que a minha, melhor. Podia perder essa aqui de energia? Poderia! Arte Marcial, não tem nada, não tem nada, eu lembro que eu tinha visto uma ou duas pra lá na cidade. Tem Quarks também pra fazer, né? Olha aí, ó, já tem areia da compreensão aqui pra vender. Bom, bom, bom! Muito bom, muito bom! WTF! Agora eu tenho a impressão que talvez se eu deixar de ser um discípulo e virar um... Na verdade, deixar de ser um iniciante e virar um discípulo... Eu acho que eu atingi umas certas coisas... Bom, no final das contas, essa técnica aqui é forte... Só que ela não vai servir pra usar o Seria de Meridius. Eu vou ter que estar enfrentando criaturas... Extremamente fortes, mas normais, sem ser elite ou mítica. Ah, esse Seria de Meridius aí, ele tá bem quebrado, cara, pra mim. Tá muito quebrado. Só que funciona em criaturas normais e ele usado pra estacar ultimate, é muito estranho isso. Bom, consegui dar um rerun aqui nas habilidades... Acho que só essa aqui que tá pra... Antes... ... ... ... ... ... ... ... Como vai ter o torneio da seita agora, eu até me inscrevi para avançar em si, eu vou continuar com essas técnicas porque talvez eu consiga habilitar meu ultimate contra inimigos normais, conseguir ativar o Celia de Meridias. Ativou o Celia de Meridias, ou não, ou é outra coisa ali, talvez seja outra coisa. Ah, talvez não foi meio isso aí. Não, 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 não. Não sei nem qual símbolo do... A prova recebeu um... um back de pulse. Que porra é isso? Opa, passou um negócio muito ferente, hein? Opa, funcionou! Cara, mas eu não faço a nem ideia de onde estava o stack dessa habilidade, mas eu só sei que funcionou, funcionou e funcionou muito bem. Se ele ter funcionado eu consegui usar o Celia de Meridians, só que eu não consigo encontrar o símbolo. Normalmente fica um stack do que você precisa embaixo, perto da sua vida. Ah, com o educador! Agora, porra! Agora, porra! Tinha quase nada de dano. Ah, eu só estava com stack, aparentemente. Pô, ele está dando veneno, cara! Vai! Ah, não deu! Ah, mas tem um cara que dá uma nascente aqui, cara. Sanagem. Bom, mas enquanto isso aparece uma habilidade marcial de nível lendário. Estão 900, contribuição da seita. Vamos ver se eu consigo pegar rapidamente isso. E consegui coletar esse manual aí. Ela me ajudaria bastante. Não é uma habilidade nova nem nada, mas... A minha habilidade com quase o dobro de dano. Sim, eu entendi agora. Estava vendo essas bolinhas no mapa. Estou achando que elas são os puces que eu gerei. Então está funcionando sim. Putz, essa técnica é da hora. Só que a primeira vez que a gente encontrou lá. Quando eu estou me movendo. Bom, 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 bom. É assim, eu consigo infligir o Celia de Meridias nesse bambu. Só que ele não fica sem a possibilidade de castar skills, né? Porque se ele é de Meridias, ele possibilita a pessoa de castar skills. Mas ele não, ele ainda continua... O monstro líticos e elite ainda não conseguiu soltar as skills. Mas cultivador e monstro normal não. É assim, eu consegui gerar o Pulse. Aí o Pulse, eu gerar o Celia de Meridias. Aí com o Celia de Meridias, eu vou lá e consigo gerar o Pulse. Aí o Pulse é aqueles lugares no chão com energia saindo. Tá bom, tá bom, entendi, entendi. O que ele faz as matanças, né? Nossa, tem uma ruína em cima da seita. Nossa, por quanto tempo que eu tô tentando usar essa skill, hein? Nossa senhora. Nossa senhora. O dano se compara com a outra, pode se comparar, talvez... Cara, uma coisa é certa. Ela é mais fácil de castar que a outra. Bem mais fácil. Só que a outra, ela dá um dano bem maior em área, né? É legal. Curtir ela. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. A coisa que eu vi é que o novo aí, ela combina mais com essa aqui, ó. Que eu tinha antes. Consegui usar antes porque eu não combinava com nada. Essa aqui, ela faz um Celia de Meridias. E com mais um Celia de Meridias eu tenho, ela aumenta o dano dessa habilidade especial. Tá com um pouquinho legal. Esse Celia de Meridias é um Celia de Meridias. E aí, eu vou pegar uma arte marcial aqui. Ainda. O Celia de Meridias é um Celia de Meridias. E ela dá em Piquinentes. Aí eu já não vou poder usar essas que eu estou usando agora. Vou botar no meu plano original de pegar o outro Ultimate. Ah, que difícil, hein? Vou botar na posição da seta suficiente aí pra... para viajar até eu fazer algumas missões aqui já me candidatar para um novo torneio da seita já aproveitei e acabei aqui um pouquinho só um seco para conseguir atingir a próxima camada outra coisa que eu já estava esquecendo de trocar de novo como eu troquei de habilidade também vou ter que voltar para esse ultimate esse ultimate é a coisa mais fraca que eu tenho aqui, mais zoada que eu tenho aqui então eu tenho que trocar esse ultimate mais rápido possível outra coisa eu não estou usando mais aquela habilidade que dava a cidade de mirilhas eu treinei outra habilidade que eu tinha que guardar aqui da que é normal né tipo um vault blast parecido com esse aqui e a habilidade marcial eu peguei uma do nível da origem eu tenho que desbloquear o in-repeachment dele quase o interior dele eu não vou conseguir fazer isso antes como esse é o mês do torneio eu não vou conseguir treinar terminar de treinar mas vamos lá vamos lá já treinar vamos lá para o torneio vamos ver se a gente consegue passar dessa vez porque eu passando no torneio algumas coisas já começam a ficar um pouquinho mais fáceis né bom, começando mais uma tentativa aqui no torneio da seita né dessa vez eu estou um pouco mais confiante eu posso passar para a terceira camada um ultimate vou castar um ultimate parecendo a sensação de que eu consigo castar ele apareceu um ultimate do nível épico na seita só que é 1200 contribuição da seita muito caro então eu vou preferir vir aqui no torneio em si passar o torneio porque depois as missões que eu vou vir vão me dar mais contribuição né então não sei porque eu ficar me matando lá fazendo missão sendo que eu posso vir aqui se eu passar e ter sorte de não vir um cara da alma nascente iniciante da alma nascente eu tô tomando aqui eu tô tomando espero que eles desistam de outro nossa que cretinho cara eu só preciso juntar os stacks muito rápido definitivamente eu não preciso mais daquela combat expertise eu tô atendo eu tô atendo eu tô atendo aqui eu tô atendo É a mesma ação, mas não tá bom daí. Eu nem vi quanto dinheiro que ele tava, mas ele tinha mais de 10 mil, né? Mais de 10 mil é alma nascente, certeza. Tô muito louco, cara. Tentando passar nesse torneio sem evoluir, sem chegar na terceira camada do espírito da origem. Ah, esses golpes estão ligados, odeio esses golpes estão ligados. Não tirou nada. E vou perder mais uma vez por alguém que não é nem tão forte quanto os outros. Não tem jeito. Preciso de um time muito novo. Bom, tava bem, mas não tava tão bem ainda, né? Bom, pelo menos conseguimos já passar pra terceira camada em si, né? Fora isso já conseguimos treinar habilidades, várias habilidades, né? Trocamos todo o nosso know-how aqui de habilidade. Obviamente ainda temos que treinar elas pra elas ficarem mais fortes em si, né? E fora isso temos uma grande certeza aqui também, né? Que é trocar essa habilidade de ultimate e sem contar também dar uns upgrades, né? Nossas habilidades da mente e coisas do tipo. Beleza? Mas vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.